Menino Novo Menino Novo Menino Novo Menino Novo Menino Novo Preste atenção Não julgue o capoeira pela cor do seu portão Não julgue o capoeira pela cor do seu portão Não julgue o capoeira pela cor do seu portão Não julgue o capoeira pela cor do seu portão Menino Novo Menino Novo Preste atenção Não julgue o capoeira pela cor do seu portão E aí Não julgue o capoeira pela cor do seu portão